Que trilha caminhos de flores, espinhos e desilusão Que vaga na mente, que lança semente no seio do chão E a capacidade de fertilidade do seu coração É que faz a semente brotar novamente como inspiração Vai frutificando, crescendo... Nasci em Flora, Oliveira dos Brejinhos Flora é um distrito da cidade de Oliveira dos Brejinhos Passei minha infância até os 13 anos na roça Trabalhando na roça e desfrutando as coisas da roça Até o dia que fui para a cidade e continuou os estudos Quem dera se eu pudesse ter No rosto o espelho da inspiração Quem sabe puderá lançar na cratera toda a solidão Mas o pensamento é um sopro de vento da imaginação Que trilha caminhos de flores, espinhos e desilusão Que vaga na mente, que lança semente no seio do chão E a capacidade de fertilidade do seu coração É que faz a semente brotar novamente como inspiração Vai frutificando, crescendo, espalhando e gerando canção A música é uma coisa que nasce com a gente Onde você quer que esteja, você está batucando alguma coisa Está cantando alguma coisa Então eu já trago isso comigo desde a infância Nem me lembro qual foi a primeira música que cantei Mas a música já está em mim desde que nasci Meu pai tocava um pouco E uma certa vez ele comprou um violão Deixou lá em casa e a gente começou a brincar com o violão Eu sou de uma família de 11 irmãos Como eu sou mais novo Aí não sobrava tempo para mim Todos pegavam o violão, tentaram e não conseguiram ir muito longe Até que o violão ficou lá encostado E eu comecei a desenvolver Sozinho mesmo, assim De ouvido E aí meu pai viu que eu tinha talento E o talento ele me deu uma força Ensinou o que ele já sabia para mim E a partir daí eu fui aprimorando Através de alguns amigos que me incentivavam Me davam Naquele tempo tinha aqueles métodos que ensinava E através daquilo ali, sozinho Estudando o instrumento foi que comecei a desenvolver A tocar o violão Quem me vê assim cantando Pode estar pensando Tudo é maravilha Não sabe quantas amarguras Quantas agruras eu passei na vida Mas tive que seguir em frente Botei a faca nos dentes e fui a lutar O meu destino eu mesmo tracei Muitas barreiras eu nem derrubei Mas por ter sobrevivido sou agradecido Pois aqui cheguei Quantas vezes tropecei Fui ao chão e levantei Sacudi o pó da estrada Retomei a caminhada Enfrentei dificuldades, adversidades Mas aqui estou Nessa vida me tornei um vencedor O nome artístico Petitio Quando eu comecei a cantar numa banda Na primeira banda Não foi uma coisa Não foi premeditado não Foi um apelido que eu ganhei Eu arranjei um amigo lá da banda Um músico Me batizou logo como Petitio No início eu não gostei muito Mas acho que por isso pegou E aí eu não consegui mais me livrar desse nome E aí até hoje eu carrego Hoje eu já gosto Depois eu vim a saber que Petitio Na verdade era um pássaro Lá da região da gente Acho que cada região ele tem um nome Acho que por aqui Acho que é Tisil que chama aqui Lá pra gente é Petitio Às vezes eu fico parado Te olhando, te olhando Imaginando como seria viver ao teu lado Às vezes me pego calado Acordado, sonhando Pensando nesse nosso romance Que é tão complicado Mas quando a gente se abraça Nosso corpo pega fogo Carinhos, olhares sedutores Faz parte do jogo Então acende a chama E a gente se ama, se ama, se ama Por isso joga tudo para cima E deixa rolar Então deixa Meu coração colar no teu deixa Quero te amar, eu quero te beijar Beijar, 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 beijar Deixa Meu coração colar no teu deixa Passei por várias bandas Comecei lá em Botirama Tinha uma banda Velho Chico Que era muito requisitada lá na região Comecei por lá Depois surgiu a oportunidade De ir pra Valença Pra banda Mac5 Que era uma banda já bem mais estruturada Passei um tempo lá com a Mac5 Depois parei de cantar por uns tempos Aí foi surgindo outras oportunidades Passei por Irecê, Jacobina Vim parar em Feira de Santana Na banda Esporte Press Depois, dois anos depois Fui pra Paraíba Passei um tempo lá na Paraíba E quando voltei Me ingressei na Flor de Cactus Onde passei 13 anos Fazendo baile na banda Flor de Cactus Foi quando eu comecei a compor também E aí Como eu já tinha uma vontade De cantar forró Aí foi quando eu Comecei a gravar discos de forró E seguir por esse caminho A gente só escutava forró mesmo E música sertaneja, Raiz Que a gente só ouvia rádio, AM Nem FM não tinha live Então Só escutava mais o forró As festas só tinham forró O que animava mesmo era o forró Então a gente cresce com aquilo Apesar de ter passado pelo baile Mas essas coisas que a gente Começa a gostar na infância A gente nunca esquece Então por aí Vim parar no forró E quando eu deixei de fazer baile Foi justamente a música Que mais me identifico As bandas baile Na época Fazia aquelas festas Cinco horas A banda tocava cinco horas Com intervalo no meio E o baile tinha Não tinha um estilo musical Passava por todos os gêneros As músicas que faziam sucesso Na atualidade As bandas passavam por isso Também não gravavam músicas próprias Não gravavam Na verdade fazia shows Então cantava músicas De todos os estilos E Acho que por isso Chamava baile Porque as festas também eram baile Na época chamava-se baile Hoje em dia é balada É outras coisas Fogão de lenha Me lembra a fazenda Cheiro de mato Me lembra o sertão Canacaiana Faz a rapadura Farinha de mandioca Pra fazer pirão Milho pesado Faz um bom xerém Com carne assada Isso é bom demais Ai que vontade Que saudade eu sinto Dos velhos tempos Que não voltam mais Ai que vontade Que saudade eu sinto Dos velhos tempos Que não voltam mais Ai ai saudade Da casinha de sapê Da escolinha da fazenda Onde eu aprendi a ler Ai ai saudade Da igrejinha lá da roça Das festinhas da palhoça A cada anoitecer Eu faço música de MPB Aquelas mais retrô As mais antigas Que eu também gosto muito Um Faga né Um Alceu Valença Essa galera aí Zé Ramalho Então é um tipo de música Também que eu gosto de fazer Então eu tenho Essa proposta Pra fazer Durante o período Que o forró Que o forró é mais Que o período junino Infelizmente é Então nesse período Entre um São João e outro A gente procura Fazer esse estilo aí MPB Retro Zé Ramalho Zé Ramalho Alceu Valença Como eu citei Fagner Belquiol É referência pra todo mundo Assim daquela época Porque Eles construíram história São nomes super importantes Na música Popular brasileira E não tem como a gente Não se espelhar Neles né Pra mim é É uma influência forte Sim Eu sou muito Eu gosto muito das coisas Raiz sabe Forró Pé de Serra É porque é música De raiz Eu gosto muito Assim como essas coisas Regionais né Eu componho Através de inspirações Dificilmente eu faço uma música Assim Eu vou fazer uma música Sobre isso Aí geralmente Vem uma frase E aí a gente completa Mas É Sempre falando Daquilo que eu acredito né Porque eu acho que a música Tem um papel Importantíssimo assim Pra você passar Suas ideias Então pra mim É Minha arma Minha munição Porém é o barato Da espera E dá um sentido Pra lida E alimenta A esperança Viva A roda do mundo Que gira Num palco De tanta incerteza As lutas E dificuldades Aumentam O valor Da conquista E aquela Velha semente Lançada Ao coração Regada Adupada Cuidada Frutificará Porém Se crescerem Espinhos Da maldade Então Se não Cultiva Lá direito Lá direito A ela Sufocarão Se não Cultiva Lá direito A ela Sufocarão E Sufocarão